Zé Brasil! Fala, tudo bom? Tudo bem? Oi, Silvia Helena! Prazer em te ver ao vivo! Maravilha, viu? Gostei muito! É bom a gente se ver ao vivo, né? A gente se vê mais as pessoas ao vivo, você só vê pelo Face, pelo sacramento... O famoso presencial, né? É o presencial, né? Sentir o calor da pessoa, assim... Zé, quantos anos de rock? Um pouquinho, né? Mais de 40 anos, né? Mais de 40! É, por aí! Você também? Eu, olha, não tenho tanto! Ele que te levou pro rock? Como é que foi o negócio? Não, eu sempre gostei! Eu sempre gostei de rock! Eu gostava dos conjuntos de rock, do exterior, né? A gente começa com... Gostava muito da Ilha Regina, todas as cantoras, Gal Costa, a Betânia, entendeu? Essas que eu mais acompanhava, tinha os discos e tudo, né? E com ele eu comecei profissionalmente, tá? Que a gente se conheceu em 75, aí a gente começou a ensaiar... 75, eu faço as contas! 75, é! Eu também faço mais as contas! Nossa, faz mais de 4 anos! Quase 4 anos, né? Agora você é sempre no rock, né, Zé? Ah, olha, eu comecei na época que eu comecei a aprender a tocar um instrumento mesmo pra bater, que foi bateria o meu primeiro instrumento. Ah, o teu primeiro instrumento foi bateria? É, eu continuo adorando bateria, meu grande amor nos instrumentos musicais, mas a gente tinha que tocar rock, bossa e jazz. Não era assim uma época que você escolhia uma coisa e era fácil e tal, tudo era muito difícil. Então eu tenho essa formação, assim, eclética, vamos dizer assim. Mais eclética, né? E quando eu era criança, eu ouvia muito música clássica, porque eu venho de uma família, a família paterna, né, lá do Vale do Paraíba, de Aparecida e tal. Eles curtiam música clássica? Eles eram músicos, todos músicos. É, eram músicos. Todos músicos, inclusive músicos de orquestra, maestro, violinista. E você ouvia de tudo, né, Zé? O quê? Criança, inclusive rock, né? Você ouvia de tudo. Então a sua influência que você recebeu dos teus pais, é tudo música clássica. É, mas o rock... Música do rádio também. E você tinha alguém na família ligado em música? É, olha, eu soube do meu avô, mas aí quando eu conheci o meu avô, já era doentinho, né? Ele tocava flauta. Então o irmão que é professor e toca flauta, mas profissionalmente ele não está tocando. Então eu entrei nessa carreira de cantora. Zé Brasil, olha o seu nome aqui. Impressionante, né? Ele tem um repertório muito eclético, né? Então é gostoso tocar com as músicas dele. Zé Brasil, esse aqui é o recente. É, esse aqui é o que nós estamos lançando. É o solo, né? Nós estamos lançando atualmente. O CD solo. Eu demorei, assim, mais de 40 anos, óbvio, para lançar o primeiro CD solo. Porque eu sempre trabalhei ou em dupla ou em banda, né? Eu tenho Apocalipses desde 74, desde que uma banda de rock começou como uma banda de rock progressivo, nos anos 70. E até hoje a gente está na ativa também. Um repertório de... Com principalmente músicas setentistas, né? E o pessoal redescobriu a banda, redescobriu de... O pessoal está redescobrindo de todas as bandas. Então é uma época de revival, né? É, exatamente. É um revival. Por felicidade, para a sorte de nós, da minha geração, que temos uma segunda chance, né? Uma segunda chance. Por isso que a gente fala, 70 de novo. 70 de novo. O movimento 70 de novo. E aqui, composições suas, todas. Sim. Algumas em parceria com a Silvia Verena. Com a Silvia Verena. Tenho duas com a Silvia Verena. E outra com o meu parceiro de Monte Verde, há muitos anos, o Nico Queiroz. Nico Queiroz. E uma com o Marcos Del Duque também. Também. O Marcos Del Duque é um rapaz que já tocou com a gente. Um artista. Hoje em dia ele trabalha mais como VJ, assim, né? Como artista criativo das artes audiovisuais. Audiovisuais. Vamos mostrar uma já daqui, Zé? Vamos. O que você escolheu? Nós optamos por Borocochô, que é uma música alegre. Borocochô. Para deixar todo mundo... A gente disse que é contra a borocochonia. Contra a borocochonia. Isso. Zé Brasil, seu veleno. Aquele desânimo, né? Aquele sono, assim, que vem numa hora errada. Vamos lá. Vamos lá, então. Dois, três, três, quatro. E o que acontece com muita gente? Continuam a reclamar da vida. Rock'n'Rour. Rock'n'Rour. É o melhor remédio. Para os meus, me preocupaçôs. Se quem quiser se remediar, só vai se beneficiar. Quando eu copo, nem moro com o chão. É suave em tocar um rock pra melhorar. A vida é boa, a felicidade até existe. Um monte de possibilidades, te aguardam em cada esquina. Um monte de possibilidades, te aguardam em cada esquina. Um monte de possibilidades, te aguardam em cada esquina. De ficar chateado. De ficar chateado. De ficar grilado. De ficar desanimado. Um monte de possibilidades, te aguardam em cada esquina. Um monte de possibilidades, te aguardam em cada esquina. Minha tristeza terminou Eu não sou mais o Orococho Minha tristeza terminou Orococho Diz Orococho Diz Orococho Zé está lançando Esse CD aqui com um show Vai ser hoje A próxima sexta-feira É hoje No Sesc Belenzinho 31 de agosto É claro Sexta-feira às 9h30 da noite A preços popularíssimos O Sesc sem prago O que vai estar lá com você? Vai estar lá também A minha banda, o Apocalipse A Silvia vai? Vai, a Silvia é a principal Vou continuar tocando meu pandeirinho Principal destaque sempre E também Além dos músicos do Apocalipse Meu filho toca bateria O Alexandre Barreto Já está grande Já está bem grande O Julio Manaf na guitarra O Mário Baraçal no baixo E também vamos ter as participações especiais De craques, né? Da música setentista dos anos 70 Que é o Marinho Testoni Do Casa das Máquinas Que vai tocar com a gente o show inteiro E vai ter duas participações especiais Além também Que é o Sérgio Reins Sérgio Reins Do Terço E o Pedrão Baldanza Do Som Nosso de Cada Dia Porra, velho Vai ser um showzaço Vai ser um showzaço Rock Rock na veia Rock na veia Vou mostrar outro aqui Qual que é? Pode ser Novo Éden Uma balada Novo Éden Agora falando de rock Agora já é uma canção Agora já tirou o Morocochô Eu fiz para a Silvia Antes de conhecê-la É mesmo? É uma canção de amor Olha Espacial Então vamos ver Novo Éden Brasil e a Silvia Helena Então vamos lá Viajando num espaço nave Color azul e dourada Com você Lindos astros Estrelas luminosas Do infinito acenam Pra você E da terra Tão distante Chegam lembranças de amor Noites e dias de amor Viajando num espaço nave Colorida azul e dourada Com você Lindos astros Estrelas luminosas Do infinito acenam Do infinito acenam Sol De bilhões Restamos nós dois O magão e a avó Nos anos dois mil Descobri um novo planeta natal Um novo Éden Universal Universal Um novo Éden Universal Novo Éden 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 Amém. Um novo planeta natal, um novo Éden universal, um novo Éden universal, um novo Éden, um novo Éden. Um novo Éden, um novo Éden, um novo Éden. Um novo Éden, um novo Éden. Um novo Éden. Um novo Éden, um novo Éden. Um novo Éden, um novo Éden. Um novo Éden. Um novo Éden. Um novo Éden, um novo Éden. Um novo Éden, um novo Éden. Um novo Éden, um novo Éden. 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 Um novo Éden, um novo Éden, um novo Éden. 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 Que tem um arranjo lindíssimo no disco, feito pelo Billy Forgueri, que é o nosso maestro rock, que é da Blitz, né? Ele toca na Blitz. O Billy é um dos responsáveis pelo som do BR Rock, vamos dizer assim, dos anos 80. Ele é muito... É uma música muito incrível. Competente. É, muito incrível. Então, tudo a ver. Na Brasília, se o problema. Olá! Olá! Quando a noite nos meus sonhos eu me vejo com você Tudo é lindo Tudo é lenda Tudo certo Tudo ao ver Novo dia E a gente acorda A verdade Vem nos ver O ar que eu respiro O sol O sol que me aquece O som que me embala É você O ar que eu respiro O sol que me aquece O som que me embala É você É você Companheira Companheira de viagem Guardiã Você Guardiã da natureza É você, o ar que eu respiro O sol que me aquece O sol que me para É você, o ar que eu respiro O sol que me aquece O sol que me aquece É você Silvelena, ele te ama Deu uma bandeira Desculpa aí, mas deu uma bandeira Desculpa minhas fãs Hoje, sexta-feira, nove e meia da noite A comedoria do Sesc Belenzinho Zé Brasil, Silvelena Sérgio Reindes Pedrão Baldano Marinho Testone Além da banda Apocalipse Contato, está lá no telefone 986-3859 986-3859 986-3859 O apaixonado Quem quiser falar com apaixonado Apaixonado Se Deus quiser você vai estar lá Tudo de bom Obrigada, viu Prazer Desculpa eu derrubar café Viu Viu Obrigado.